Não sei por que insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo Me fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva te querer Em confortar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que o meu corpo bate o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Assim que o dia amanheceu lá no ar alto da paixão Dava pra ver o tempo e cadê você Que solidão esquecerá de mim Tem fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas cores Não sabe voltar Me dá meu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu ocelano Esqueço que amar é quase uma dor Só se eu vivei Se for por você Que beleza Fecha a boca Vem me fazer feliz porque eu te amo 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 Revolução Guarda-me igual Olha o meu Se encontrar um calabôs para o meu coração Usa para vender Revolução Guarda-me igual Revolução Pule-me ao contar Guarda-me igual Pule-me ao contar Não há nada de igual 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 Olha o bem, olha o bem Digo atrás, calabozco, planeta, bota fogo Uh, pra ficar bem Toma o Guaraná, suco de caju Uem, badabala, sobre mesa Toma o Guaraná, suco de caju Uem, badabala, sobre mesa Toma o Guaraná, suco de caju Suco de caju Suco de caju Suco de caju Beleza Beleza Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL